O sorte foi pouco para deter o maior público do campeonato até agora. Os 20.300 torcedores queriam ver o show de gols que o Palmeiras tem dado. Mas viram o show do goleiro do Mogi Mirim. Ailton Cruz, ainda no início do jogo, encarou o Miller duas vezes e venceu. Kleber no escanteio perdeu o gol por pouco. Sandro não. Na cobrança de falta meteu a cabeça e fez. No segundo tempo, Ailton foi mais, mais rápido que o meia do Palmeiras. Mais esperto que Luizão no chute, no rebote e ainda bateu Djalminha. Mas na cobrança de falta, Djalminha levou a melhor. Colocou a bola no canto esquerdo. Dois a zero, Palmeiras. O Mogi, com uma expulsão, abriu a guarda. No escanteio, Miller, sozinho, fez tudo certo. Ailton foi mais. Miller marcou neste cruzamento de Cafu. Três a zero, Palmeiras. O goleiro ficou desconsolado, mas ainda evitou o segundo gol de Djalminha. Ele fez... Ele fez... Ele foi mais. Obrigado.